Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus, em sua graça, Deus, em seu nome. Aleluia, glória a Deus, eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e saúdo também a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em João capítulo 3, versículo 14. João 3, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem, esses versículos são fundamentais para a nossa fé e compreensão. Aleluia. Mas, infelizmente, a gente está vendo as pessoas perdendo tempo, defendendo causas que não são o Evangelho. Igreja defendendo causa que não é do Evangelho. As pessoas estão indo para o inferno. Como foi lido aqui, Ezequiel 3. A gente tem a obrigação de anunciar o Evangelho, de falar a verdade, de anunciar para essas pessoas que estão erradas, porque estão defendendo causas que não são as causas de Deus. Eu vejo as pessoas perdendo tempo com bandeira de Israel, defendendo aquele genocídio, aquela coisa louca, porque tem um político louco atrás de acabar com as pessoas. E as pessoas abrindo mão do Evangelho. Aí vem aquela desculpa de que não, que é bíblico que as pessoas vão... Israel tem que ser... Irmão, é bíblico que Jesus é que salva, não é Israel. É bíblico que é Jesus que é a salvação. Aleluia. E em Mateus 24, no versículo 36, tem algo escrito, que é assim, daquele dia e daquela hora, nem os anjos de Deus sabem, nem o Filho, só o Pai, sabe quando que vai ser o dia que Jesus voltará. Então, não é Israel que vai determinar. Não é a Palestina. É o amor que Jesus veio para poder nos salvar. E a gente precisa crer nisso. A gente está crendo em falácias. A gente está crendo em... Como é que é o nome daquilo? Histórias que não levam à salvação. A salvação é o Evangelho. A salvação é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E temos que pregar isso. Temos que pregar arrependimento. Deixar as coisas desse mundo, que as coisas desse mundo vão levar para o fundo do poço. Ou seja, para o inferno. A gente vê aí discussões e mais discussões. Historiosos, como diz o pastor. Aqueles caras catedráticos. Não, mas a Bíblia, meu irmão, a palavra de Deus é real. Está escrito aqui, ó. Que é Jesus que dá a salvação. Não é Israel. Ah, mas tem que... Não importa quem foi que falou, se alguém disse isso. Importa que Jesus disse que você tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo. E fazer aquilo que é a vontade do Pai. E não a vontade do homem. Nós temos que fazer isso. Pregar o Evangelho. Pregar o arrependimento. Pregar que a gente tem que largar as velhas coisas para viver uma vida nova em Cristo Jesus. E essa vida só será contemplada no céu. No dia que Jesus voltar, temos que pregar que Jesus está voltando. Mas, para isso, tem que ter arrependimento. Tem que buscar... A gente tem que direcionar as nossas energias para pregar o Evangelho. Não histórias. Não fábulas. Não coisas que não levam. Era não política. Porque Jesus, ao contrário, não se envolveu com política. E olha que ele falava só da religião dominante. E, por incrível que pareça, todos os exemplos que ele dava eram sempre fora daquela religião. Ele nunca pegou o judeu para dar... Olha, esse sacerdote aqui, que é o cara... Não, é a mulher samaritana, é o endemoninhado. Então, a gente tem que estar prestando atenção nisso, que é o amor que vai salvar. A gente tem que pregar o amor de Cristo. A gente tem que fazer a vontade dele levando o Evangelho. Sendo o quê? Sendo representantes desse Cristo, vivendo esse amor. Então, que a gente possa atentar para isso. Que é Jesus que salva, através do amor. Esse amor que Deus manifestou. E, por isso, eu agradeço essa rica oportunidade. Com palmas, volvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.